TV Divirta-se, Jornal de Estado aqui com a Clara Marcília, aqui a gerente da Caixa Cultural Fortaleza, que é um dos principais centros culturais, tem a maior programação diversificada. Tudo bom, Clara? Tudo bem, graças a Deus. Abrindo aí uma nova exposição linda, né? Mais uma exposição que nos traz aqui pra Fortaleza, com o objetivo do intercâmbio cultural. Pois é, a Caixa Cultural realiza um trabalho tão bacana que ela faz essa circulação de artistas pelo Brasil todo. Exato. Eu queria que você falasse tanto pra gente e pras pessoas que não conhecem como funciona, para os artistas, esse trabalho que vocês fazem de editais, das pessoas participarem, se inscreverem. Exato. A gente retomou esse processo do edital. A Caixa Cultural, todos os anos, vai voltar a abrir o edital. A gente tá nesse processo agora, a seleção para 2025. O grafismo dessa exposição se inscreveu o ano passado pra ocupar a Caixa Cultural em 2024. E a gente aproveitou e trouxe eles pra cá. O edital sempre é divulgado, né? Pra 2025 as exposições já acabaram, tá na fase de seleção. Mas aí, quando vira 2025, a gente já pensa na seleção pra 26. Mas pra além dos editais, acho que a Caixa Cultural aqui em Fortaleza, a gente recebe também projetos com sessão de pauta, que são projetos que os artistas se inscrevem pra cá, pra nos espaços que a gente tem na pauta, a gente poder apoiar também. Que bacana. São quantas... A gente tem a Caixa Cultural em Fortaleza, mas tem em outras capitais. Quantas Caixas Culturais a gente tem? Somos sete irmãs. A gente brinca muito nisso. São sete. Nós temos em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Salvador, Fortaleza e Recife. Oh, Clara, que memória. Clara, você como gerente dessa série de atividades culturais aqui, qual é a maior dificuldade, qual o maior desafio pra você gerir esse centro que traz exposições, diversas salas de exposição, tem espetáculos de teatro, shows... Eu costumo dizer que a cultura a gente não faz sozinha, né? Então, o nosso principal desafio, mas também o nosso principal favorecimento é a população, é o público pra fazer presente. Porque o Centro Cultural só vive com a presença de público. Quanto mais público nós temos, mais projetos a gente consegue trazer. Então, eu quero aproveitar esse momento, esse espaço, pra convidar as pessoas a virem a Caixa Cultural, a fazer cultura junto com a gente. Porque cultura é pra gente, cultura é pra todos, cultura é pra vocês também. Olha, Clara, obrigado. E as pessoas precisam se conscientizar. Um centro cultural do lado da Praia de Aracema... Um acesso gratuito. Acesso gratuito a exposições, a muita programação boa. Arroba Caixa Cultural Fortaleza, é isso? Exatamente. Obrigado, Clara. Aproveita pra ver nossa programação lá. A gente tá lá atualizando frequentemente e vem pra Caixa Cultural. Pra terminar, conta quais são as próximas atrações desse mês de outubro. Se você tem essa memória boa... Pronto. Vai, pra gente ficar bem informativo. Sábado, dia 5, a gente vai ter uma grande festa pras crianças aqui no Pato Externo. Que legal! Vai ter um movimento, inclusive, com pipas. Agora, sábado, dia 5. Olha! E o acesso gratuito. Vai ter distribuição de polédio, polca. Vai ter distribuição. Tem gente brincando aí fora. O nosso Pato Externo é um convite à parte, né? Porque é um lugar seguro, amplo, companheiro, com hábito e tudo mais. É lindo! Exatamente. A gente vai ter o espetáculo Barulhinho, nos dois finais de semana seguintes. É um infantil? Um espetáculo infantil, musical infantil, com as chicas. Venham, tragam os seus familiares, os pequenos. Porque esse mês está especialmente pra universo infantil. Obrigado, Clara. Um abraço pra você. Bom trabalho! Tchau!